Créu, créu, créu Se ligou, de novo! Créu, 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 créu Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu e porra Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu e porra Quando eu fico de quatro e tu e porra É cheio ao dia que mandou te avisar que ele vai te empurrar Fala ai seus filhos de Gundonaldo Tu embrazadão nessa merda Metemos quatro nas rubronecas Uma surra de verdade KKKK Com direito a dois gols do Benzema Arcos Júnior E com queixada ainda por cima Nem tu me iludindo Nem tô Só que já tu vendo as passagens pra Dubai Pro Mundial do ano que vem? Mas antes de começar a narração Se inscreva no nosso canal E deixa o like Fez isso? Então vamos a narração de Madrid E o jogo mal começou E já metemos gol? Mano, deu nem tempo pra fazer o miojo Esse gol foi mais rápido do que a passagem do Botafogo na Copa do Brasil Benzema Arcos Júnior A zaga do Flamerda deu bobeira Pro melhor atacante do Brasil Que meteu um porradão Vai tomar no Abad Marcos Júnior Vem ser meu cunhado Seu mito Joga pra cacete Não tem nem como Benzema Arcos Júnior O homem que vai fazer três no Real Madrid ano que vem? Nem tu me iludindo Nem tô Chupa o Brunecas Flusão de Madrid 1 Flabosta 0 E o Fulminense Como de normal Fazendo mais teste cardíaco em mim Do que cardiologista O Flamengo Tentou empatar Mas graças a Deus A bola bateu na trave Aliás esse foi o único lance perigoso do Flamengo no jogo todo KKKKK Segue 1 a 0 No lance seguinte Cruzamento A bola bateu em todo mundo Até na minha avó Benedita E sobrou o Prómito Artilheiro Dono da merda toda Pedro Vugo Pedro queixudo Com o queixo maior que a história do Botafogo Meteu pro gol Vai tomar no Abad Eu tento não me iludir Mas aí o Pedro vai lá e mete gol de novo Queixa mais que tá pouco Chupa molambada Ceifada é o cacete O bagulho é queixada Queria ver a cara da dourada O PS Dourado Agora Deve tá com uma cara de cachorro abandonado do cacete Chupa dourado Pedro é melhor do que você Toma Creu do Pedro 2 Fluminense 0 Mulambada Anota aí que o estupro tava só começando E depois disso Negueba Jr O PS Vinícius Jr Chutou E isolou Jogou a bola pra China Único lance Desce Bostinha Também no jogo Depois ficou no bolso do Gilberto O jogo todo Aliás Não acharam que eu não ia mostrar essa caneta deliciosa Nec lance pornográfico Do Gilberto É esse ai que vale milhões e milhões KKKKK Gilberto Melhor lateral do mundo Rio disso Vinícius Jr Procurando Gilberto até agora E depois disso Cruzamento Marcos Jr Chutou Diego Alves pegou E no rebote Adivinha quem tava lá Ele mesmo Gilberto Monstro Kiomão Abre parênteses Hétero Fecha parênteses Joga muito Vai tomar no Abade Pega lá mais um gol do Monstro No Carioca Melhor lateral do mundo Tem nome Marcelo é o cacete Gilberto Dono da lateral da seleção Quem discordar é Molambo Já tu vendo ele botando Cristiano Ronaldo no bolso no Mundial ano que vem Esse Fluminense adora me iludir 3 a 0 no primeiro tempo Creu na Molambada Fusão de Madrid 3 a 0 E no segundo tempo O carinha da Molambada chutou Mas esqueceu que temos goleiro Júlio Cesar Cacete Temos o goleiro que vai pegar penalti do Cristiano Ronaldo no Mundial ano que vem Temos que respeitar Segue 3 a 0 Fluminense E logo depois Gilberto Mito Cruzou E Marcos Jr Vulgo Melhor do mundo desse ano Meteu a careca de Curirin E meteu o 4 logo Pra fechar o caixão e enterrar o Sheeran de vez Na moral KKKKK Esse é o goleiro que vai ser campeão da Libertadores esse ano KKKKK Diego Alves Tá mais perdido que eu com o controle da minha vida Chora Diego Alves Tomou 2 do Marcos Jr Um do Pedro Queixudo e o outro do Gilberto Só faltou do Sornosa pra deixar mais bonito o estupro do Fusão de Madrid Mas tudo bem Metemos 4 com vontade nas mulambas Caguei que eles estavam com time reserva Clássico é clássico Chupa dourado Ceifada é o cacete O bagulho é queixada Agora eu vou me iludir mesmo 8 jogos sem perder 4 jogos sem tomar gol 18 gols feitos Vai tomar Nugum Esse é o time que vai ganhar a merda toda esse ano Eu já tenho 3 reais pra comprar minhas passagens pra Dubai Pra ver meu Fusão ganhar o Mundial E vocês tem quanto? Chupa molambada Marcos Jr humilhou vocês Vou botar o nome do meu filho de Marcos Jr Na moral Craque Se gostou da narração de Madrid Esse jogo sarrante Deixa o like e se inscreva no nosso canal E também nos siga em nossas redes sociais Também dá a moral lá no canal ZoeiroJV Que vai tá na descrição E tamo junto seus filhos de Gundonaldo Valeu fui